Qual o treinamento mais difícil para se tornar astronauta? Imagina entrar em um mundo completamente diferente. A gravidade zero é só o começo. Para dominá-la, os astronautas enfrentam o treinamento em piscinas enormes, imitando o espaço. Mas não é só flutuar. Eles precisam aprender a consertar a estação espacial em simulações subaquáticas, desafiando mente e corpo. O treinamento mental também é intenso. Lidar com o isolamento e controlar o estresse são habilidades cruciais no espaço. Corridas e exercícios de resistência são essenciais. Afinal, cada músculo deve estar pronto para a microgravidade. O treinamento em ambientes extremos, como desertos e cavernas, ajuda na adaptação a condições inesperadas e promove a coesão da equipe. Finalmente, a simulação de voo. Dominar a navegação e operação de naves espaciais em cenários críticos é o auge do treinamento.